Lembro que você e eu No interior do meu carro Pela estrada viajar Curtindo a mesma emoção Querendo ouvir no rato A mesma melodia Seu olhar me envolveu E mesmo sem dizer nada Me oferecia um cigarro E excitado pelo clima Nossas mãos se encontraram Virando a sintonia Há muito amor entre você Apesar da longa ausência Eu não pude te esquecer E você não me esquecer Vou repetir a mesma dose de aventura Venha comigo Pegue tudo que é seu Não vejo a hora de ouvir você dizer Pela estrada Lá vou eu Seu olhar me envolveu Mesmo sem dizer nada Me oferecia um cigarro E excitado pelo clima Nossas mãos se encontraram Virando a sintonia Há muito amor entre você Apesar da longa ausência Eu não pude te esquecer E você não me esquecer Vou repetir a mesma dose de aventura Venha comigo Venha comigo Pegue tudo que é seu Não vejo a hora de ouvir você dizer Pela estrada Lá vou eu Apesar da longa ausência Obrigado.